Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com a questão de número 11 da prova de 2008 do ITA. Uma tubulação de ácido enterrada em solo de baixa resistividade elétrica é protegida catodicamente contra corrosão pela aplicação de corrente elétrica proveniente de um gerador de corrente contínua. Considere os seguintes parâmetros. A I1 foi dada a área da tubulação a ser protegida, que é de 480 m², e 2 é a densidade de corrente de proteção, que é 10 mA por m². Considere que a polaridade do sistema de proteção catódica seja invertida pelo período de 1 hora. Assinale a opção correta, que expressa a massa em gramas de ferro consumida no processo de corrosão, calculada em função de íons ferro 2+, que é o cátion ferroso, e admita que a corrente total fornecida pelo gerador será consumida no processo de corrosão da tubulação. Bom, galera, então essa questão aqui envolve cálculo na eletrólise, ou em outras palavras, os aspectos quantitativos da eletrólise. O que eu preciso saber? A fórmula que vai ser utilizada, que é Q é igual a I vezes T. Ou seja, a quantidade em coulomb é igual à intensidade vezes o tempo em segundos. E a questão, ela mencionou o seguinte, que a densidade de corrente é de 10 mA a cada m². Então, eu posso fazer o seguinte cálculo. A quantidade de carga que vai passar nesse processo é igual a esses 10 mA, que é igual a 0,01, multiplicando o tempo. Só que o tempo que vai ser feito é de 1 hora. Então, como o tempo aqui é em segundos, eu tenho que passar isso aqui para 3.600. Então, a gente vai ter Q é igual a 0,01 vezes 3.600. Posso escrever isso aqui como 10 elevado a menos 2, que é 0,01, multiplicando 36 vezes 10². Corto 10² com 10 a menos 2 e a quantidade que vai passar é de 36 coulomb. Lembrando que o meu cálculo está sendo feito, tendo como base, cada 1 m². Então, eu vou ter que fazer, lá no finalzinho do meu cálculo, eu vou ter que levar em consideração que são 480 m². Bom, e aqui o que a gente faz? A gente pode fazer a seguinte análise. O íon que está sendo levado em consideração é o ferro 2+. E a equação que corresponde a essa oxidação do ferro, vem ser essa aqui. Ferro vai formar o quê? Ferro 2+, mais 2 mols de elétrons. Então, a gente sabe que a cada 55,85 gramas de ferro... Então, assim, essa massa foi fornecida lá no início da parte de química da SpaceX. Então, cada mol de ferro vale 55,85 gramas. Eu tenho uma relação de 2 vezes 9,65 vezes 10⁴ coulomb. Isso daqui foi fornecido também lá no início da prova. Vou até mostrar aqui para vocês. O ferro vai estar aqui e aqui vai estar algumas constantes. Então, olha lá, constante de Faraday, 9,65 vezes 10⁴ coulomb por mol. Só que, como eu falei para vocês, com base na prova da SpaceX, essa quantidade de coulomb é por cada mol de elétrons. Como nós temos 2 aqui na equação, então, a gente tem a seguinte relação. 55,85 gramas de ferro está para 2 vezes 9,65 vezes 10⁴ coulomb. Como a gente acabou de calcular, a gente vai ter, tendo como base a área de 1 metro quadrado, 36 coulomb, né? Então, eu coloco aqui 36C e aqui X, né? E aí, eu faria esse cálculo e chegaria à conclusão que eu tenho o quê? 1,04 vezes 10⁻² gramas, né? Só que eu vou ter que multiplicar por 480, né? Porque a área da tubulação a ser protegida é de 480 metros quadrados. E aí, pegando 1,04 vezes 10⁻² gramas de ferro e multiplicando pela área, né? De 480 metros quadrados, eu chego a um valor aproximado de 5 gramas, perfeito? Sendo a letra D a alternativa correta. Tranquilo? Então, essa é uma das linhas de raciocínio que eu posso empregar para resolver essa questão. O que é? Primeiro, eu vou jogar a intensidade, né? Por metro quadrado da tubulação, multiplico por uma hora, e aí, pego essa quantidade de carga e relaciono, ó, Com base nessa equação aqui de oxidação do ferro, né? O que eu vou ter? Uma massa de 55,85 gramas relacionado com 2 vezes 9,65 vezes 10⁻⁴ coulomb, né? Então, essa foi aqui a primeira linha da regra de 3. Coloquei assim, olha, qual é a massa de ferro, né? Que vai estar relacionada com 36 coulomb. Aí, eu cheguei a esse valor, né? E multipliquei por 480, chegando a 5 gramas. Eu também poderia fazer assim, tipo, por exemplo, Q é igual a I vezes T. Aí, eu faria assim, ó, Q é igual a essa intensidade. O que eu faria? Não é 10 mA por metro quadrado? Só que a área é de 480 metros quadrados. Aí, eu jogava aqui direto, ó, faria assim, olha, 10 mA, então, vai dar 10⁻², né? Multiplicando 480, né? E isso aqui multiplicando o quê? 3.600, né? Eu faria aqui, aí eu chegaria à conclusão que eu tenho 17.280 coulomb. E aí, a partir dessa carga, né, que já está sendo levada em consideração os 480 metros cúbicos, eu faria a mesma linha de raciocínio. 55,85 gramas de ferro está para 2 vezes 9,65 vezes 10⁴. Aí, colocaria X, né? Eu vou colocar aqui em cima, né? A X está para aí 17.280 coulomb. E aí, eu faria essa regra de 3 também chegando ao valor 5, beleza? Bom, galera, então, essa foi a resolução, né? Espero que esse trabalho possa ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.